Olá, estou aqui para contar que estão abertas as inscrições para o Somos Muitas, um programa de formação virtual em arte e produção cultural para jovens mulheres de todo o Brasil, realizado pelo Núcleo de Cultura e Participação do Instituto Tomi Otaki. É uma formação virtual, gratuita, em produção cultural com o objetivo de apresentar às jovens mulheres de todo o Brasil conceitos, repertórios, ferramentas e trajetórias no campo da arte e da cultura. A formação inclui videoaulas com libras e legendas em português, encontros em lives com libras, atividades práticas e de leitura, podcasts com transcrição em textos e experiências virtuais conduzidas por artistas, produtoras e empreendedoras no campo da arte e da cultura, que alcançará 300 participantes de diferentes cidades do Brasil. O programa será desenvolvido em cinco módulos de formação. Arte Contemporânea Nacional e Internacional, Cultura e Sociedade, O Papel das Instituições Culturais, Elaboração de Projetos Culturais, Empreendedorismo Cultural. As atividades acontecem entre 19 de junho e 21 de agosto de 2021. Inscreva-se até dia 20 de maio pelo site somosmuitas.institutotomiotaki.org.br Vem, participe! Vem, participe!